Na tela, entrou na mente, é o terror indéficitivo de pintura! Olá, boa noite! A Escola de Samba Independente Tricolor será a primeira a pisar no Sambódromo do Anhambi na abertura dos desfiles do Grupo Especial na próxima sexta-feira. É a primeira vez que a Independente desfila na Elite do Samba Paulistano. E vem aí, trazendo luxo e muitos sustos. Em cartaz, luz, câmera e terror, uma produção independente. Que ideia foi essa de enredo? Se o terror já invadiu filme, série, livros, eventos em parque e tudo é um grande sucesso, por que não fazer um grande desfile de terror? E deu super certo. Aí virou esse nosso enredo. É um terror, na verdade, muito onírico, eu costumo falar, porque ele te seduz para poder te atacar. O nosso terror vai ser dividido em gêneros de filmes. Então a gente começa com o primeiro setor, que é a comissão de frente. Primeiro casal e uma ala, vem representando o setor da Idade Média. Então são filmes relacionados à Idade Média. É só o que eu posso revelar, porque a comissão de frente está dentro desse contexto. Nas ruas o caos é assustador. Daí vem o Abrial, hoje temos uma grande escultura do Zé do Cachão, que ele, sem dúvida nenhuma, é o nosso ícone de terror, de cinema de terror. Passando disso, vemos com o setor que é a maior febre mundial, que é o Walking Dead, que são os zumbis. Então nós temos um bloco de quase 600 zumbis. Esse foi o único setor que não vai ser carnavalizado. Então vocês vão ver essa massa de zumbi mesmo, maquiado, caracterizado, fazendo esse grande Walking Dead. Entramos no setor mais encantador e, vamos dizer assim, sedutor, que são os vampiros, que é um setor totalmente luxuoso, onde no final desse setor a gente vai brincar quem será o grande dono da noite. E aí no último setor é onde vai vir os grandes clássicos, que são os personagens mais conhecidos, Jason, Fred, Samara, personagens que fazem parte até hoje e são recordes de bilheteria. Nós estamos fazendo a câmera. Ela relata um pouco do cinema, a história da câmera antiga, bem detalhada, um trabalho bem minucioso mesmo, que a gente procura fazer a diferença sempre. Vocês não podem perder a essência do terror nem a essência do carnaval, né? Isso, tem que juntar duas coisas. Tem que fazer um casamento para que tudo fique perfeito. Todas as nossas alegorias, elas são cenários onde vão acontecer encenações, porque realmente o enredo pede isso. São como se fossem sets de filmagem, então é como se nós estivéssemos gravando pedaços desse filme ali. Depois veio o ensaio técnico, que foi maravilhoso, mas tem o dia do desfile, que é a nossa coraçãozinho que está batendo forte. Divertido, né? Bom, agora vamos cruzar o Oceano Atlântico para conhecer as histórias e a arte africana, mas sem sair do Brasil. Está em cartaz, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, a exposição Ex-África. São obras de 18 jovens artistas de oito países africanos e mais dois convidados brasileiros. O Rodrigo Leitão pegou a ponte aérea para conferir. Essa exposição Ex-África é uma exposição de arte contemporânea africana. Muitas vezes a gente pensa, no geral, uma África mítica, né? Com máscaras, vasos, elementos que foram trazidos da África. Mas, na verdade, a arte contemporânea está muito mais ligada ao lugar de fala. Então, dessa vez, nessa exposição, a gente tem os artistas que trazem esse contexto da África. Essa obra é do Ibrahim, Ibrahim Mahama, e ela é a que recebe os visitantes do CCBB. E o que é interessante é que ele é um artista que veio de Gana e ele fala muito do mercado de Gana. Ele traz essas caixas de feira e, ao mesmo tempo, reconstrói outra coisa com ela, o que é muito comum na arte contemporânea, né? Essa ressignificação de materiais. E ele monta, em cada país, em cada lugar que ele expõe, características do país ou da cidade que ele está montando. Então, por exemplo, aqui ele coloca jornais, loteria, sapatos, etiquetas, coisas que são do Brasil, né? Porque ele está no Rio de Janeiro, então ele traz essas referências. Muita particularidade com o nosso povo. Eu consigo fazer uma conexão entre ver como é diferente o Brasil atual da África em questão de moda, em questão de arte, em questão de cultura. O Arjan é muito interessante ele estar nessa exposição porque ele é um dos primeiros pintores brasileiros negros que trazem essa temática da África. E o Arjan, ele começa a produção dele nessa série trazendo as questões do tráfico negreiro e de como essas rotas são modificadas a partir da perspectiva da arte. Eu me ocupo de alguns signos, alguns ícones e vou caminhando por aí. O artista convive com muitos contrastes de economia, cultura, comportamento, porque é muita coisa a ser experimentada e vivida. Aqui a gente tem a obra da Indide, é a única mulher da exposição. E a Indide traz uma obra chamada Troca pela Vida, Exchange for Life. E nela tem uma mesa com diversos materiais que eram usados como troca, de fato, pelas pessoas escravizadas. E ao mesmo tempo, as correntes usadas para a prisão dessas pessoas. Traz as coisas assim para as pessoas poderem entender mais, poder viver mais o que é a África. São vários jeitos de fazer arte e mostram diferentes artes, como vídeo, música, pintura, essas coisas. E antes da reforma da Previdência, tem muito artista aproveitando para pendurar as chuteiras. Mas, brincadeira, é que depois do americano Paul Simon, que anunciou a turnê de despedida na semana passada, agora foi a vez de Ozzy Osbourne dizer, chega! No ano passado, ele já tinha feito shows derradeiros com o Black Sabbath, banda em que começou a carreira e, na verdade, deu origem ao heavy metal. O último passo é dar um fim às turnês solo. Diz o Ozzy que será ao fim desta, chamada No More Tours 2, que passa pelo Brasil em maio e vai até 2020. Depois disso, só um ou outro show. Agora, será mesmo? Em 1992, olha só quanto tempo atrás, o Ozzy tinha feito o No More Tours original, garantindo que, a partir dali, deixaria de cair na estrada. O Metrópolis relembra a importância do Metrópolis. A importância do galerista e colecionador de arte alemão Thomas Kohn, que morreu na segunda-feira em São Paulo. Nascido perto da fronteira com a Polônia, Thomas fugiu do nazismo durante a Segunda Guerra e passou a viver no Uruguai. Ao mudar para o Brasil, conheceu a arte contemporânea do país e passou de colecionador a galerista. Por mais de 40 anos, comandou a galeria Thomas Kohn, apostando em novos artistas, como Leu Nilsson, Beatriz Milhazes e Leda Catunda. Thomas tinha 83 anos. Bom, você estranhou, por acaso, a notícia que começou a circular ontem, dizendo que a Anitta vai fazer uma palestra na prestigiadíssima Universidade de Harvard, nos Estados Unidos? Bom, até agora, no site de Harvard, não existe nada, nenhuma linha sobre o evento. Segundo a nota divulgada na imprensa, o encontro é organizado por estudantes brasileiros da instituição. Também, segundo essa nota, o evento acontece há três anos. Será em abril e já recebeu Gilberto Gil Wagner Moura, a ex-presidente Dilma Rousseff, e o juiz Sérgio Moro. Bom, o ano mal começou e vem aí uma enxurrada de filmes dos heróis da Marvel. Pantera Negra, muito elogiado, estreia na semana que vem. Em abril, teremos Vingadores Guerra Infinita e em julho chega Homem-Formiga e Vespa. Tá bom pra você? Não. Outra estreia aguardada é Deadpool 2. O primeiro filme do mercenário com poderes de regeneração foi um sucesso inesperado. Agora ele tem companhia. O Cable, outro personagem, digamos, do segundo escalão. A sequência dirigida por David Leitch e Simon Kinberg está prevista pra maio. O primeiro trailer completo saiu hoje. E é com ele que nós encerramos o Metrópolis, ok? Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 E aí